Estamos de volta e daqui a pouquinho você poderá acompanhar uma entrevista que eu fiz na clínica São Paulo, doutor Saulo, sobre a bichectomia. Mas agora vamos ver se o pessoal no geral, se as pessoas sabem, se alguém já ouviu falar nesse termo bichectomia, confira. Vocês sabem o que é bichectomia? Nunca ouvi falar. Não, não sei. Bichectomia? Não faço nem ideia. Nunca ouvi falar. Bom, então pra falar sobre bichectomia, é o doutor Saulo Cirurgião Plástico que vai explicar direitinho pra gente que cirurgia é essa. Bom dia, doutor Saulo. Bom dia, Maíta. Agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos. É um nome diferente, né? Explica então pros nossos telespectadores que cirurgia é essa. A bichectomia, esse nome, ele é devido à nomenclatura de um francês chamado de bichê. Então, ele identificou a bola de bichar aqui na região maxilar da face e ele criou essa técnica quando retirada esse tecido adiposo, ele causa um afilamento do rosto. afilamento do rosto e com isso ela dá um olhar, uma face mais triangular e mais fina. Então é uma cirurgia na bochecha, seria mais ou menos isso, é uma cirurgia na bochecha com o objetivo de afinar o rosto. Sim, exatamente. Mas fala um pouquinho pra gente dessa cirurgia em si, anestesia, precisa ficar internado, como que é? A cirurgia, ela é simples, ela leva mais ou menos de 40 minutos a 1 hora, ela pode ser realizada sob anestesia local, anestesia local mais sedação ou anestesia geral. Como é feita essa cirurgia? É uma lipo, é cortado por dentro? Como que é? É, existe algumas incisões que são feitas, certo? E elas são realizadas de uma forma muito simples, sim. O paciente precisa ficar internado ou ele vai embora no mesmo dia? Não, o procedimento ele não exige internação. É uma cirurgia ambulatorial onde ele pode realizar a cirurgia. Nossa, tranquila, com resultado? Resultados hoje fantásticos. É uma cirurgia que foi criada em 1980 e hoje, há mais ou menos 1 a 2 anos, foi quando alcançou-se aí uma grande procura desse modelo de face feminina, onde existe um afilamento do rosto e hoje nós vemos que isso é uma preferência feminina. E qualquer pessoa pode fazer em qualquer idade? Tem alguma idade que não seja mais indicado? Como que funciona? Não, então quando existe uma sobra de pele, quando existe uma grande flacidez, já é necessário outros procedimentos da face para obtermos esse resultado. porque senão o que acontece é que não há uma nítida mudança nesse contorno facial. É porque senão você vai só afinar, mas vai sobrar aquela pele. Então você tem que entrar com outro procedimento para deixar tudo bem harmonioso. Exatamente, a técnica é simples, vou demonstrar aqui, sim. Vamos lá então. Eu estou aqui com a Anny, do seu quinto dia pós-operatório. Anny, como você está hoje? Eu estou me sentindo muito bem, eu estou feliz, porque era um problema, me incomodava bastante, por causa da minha bochecha, e eu estou muito feliz por isso. O que esperava no seu rosto? O que você esperava? Eu queria ter o rosto mais fino, não é? Era um pouco redondo, e então eu estou muito satisfeita com o resultado, até agora. E eu vim de Portugal justamente para fazer essa cirurgia, ouvi falar, entrei no site e vim para fazer com o Dr. Saulo, que já é meu médico há bastante tempo, e estou bastante satisfeita. Então eu vou fazer uma demonstração aqui, no procedimento que foi feito. A queixa da paciente é uma proeminência nessa região maxilar, e o desejo dela é uma verticalização e com um afilamento do rosto, com uma forma mais piramidal. Essa cirurgia, ela é realizada através de uma incisão intrabucal, na mucosa, onde nós fazemos uma dissecção e identificação da bola de bichá, que é ressecada com alguns cuidados, pois aqui há uma inervação muito rica e uma grande irrigação. Então, essa região é onde a paciente tem a queixa dessa proeminência, onde ela se localiza a bola de bichá, que é um tecido adiposo que vai ser estirpado. Muito bacana, e uma cirurgia praticamente tranquila. E o pós-operatório é tranquilo também, Dr. Saulo? O pós-operatório é muito tranquilo. Os primeiros seis a sete dias, ela tem um inchaço importante no rosto, como você observou. Como toda cirurgia, né? Como toda cirurgia. Como existe uma pequena incisão de aproximadamente dois centímetros de cada lado da bochecha internamente na mucosa, ela deve fazer uma asepsia, uma asepsia diária, certo? E, após um mês, ela já vai estar se sentindo muito bem, alcançando o resultado final, entendeu? Em três a quatro meses. E esses pontos, eles saem sozinhos, os pontos? Sim, os pontos são absorvíveis e não é necessário retirar. Ela já vai embora e ela já pode voltar para o país de origem dela. Gente, como vocês viram, cinco dias de cirurgia, ela está ótima. Você está de parabéns e eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço.